Olá pessoal, obrigado por mais uma vez estarmos aqui juntos. Meu nome é Roberto Kennedy, eu sou acupunturista, auriculoterapeuta, terapeuta floral, sou professor, entre outras coisas. E no nosso canal a gente gosta sempre de colocar umas diquinhas boas, tranquilas, simples. Eu não gosto de colocar coisa muito complicada que você não possa fazer, que não tem no seu dia a dia. Por isso que às vezes você fala assim, tem uma coisa que é muito boa, você recebe até algumas dicas, mas infelizmente, como é difícil da pessoa fazer, então eu prefiro não fazer. Se você fizer as coisas simples, essas coisas que a gente está lá no nosso canal colocando sempre, você vai ver que você vai se melhorar, a tua vida vai se melhorar em termos de curas, em termos de melhoria da tua saúde, do teu sistema imunológico. Então hoje, como a gente está vivendo essa história do coronavírus, então eu resolvi reforçar mais uma vez, porque é algo assim interessante, fácil, simples, que realmente ajuda. Eu vejo muita gente às vezes colocar como comentário lá, nada contra que eu falo, cada um pode falar o que quiser, falar mentira. Eu falo, ó, eu testo, passo para minha família, meu filho, minha esposa, meus dois filhos, meus irmãos, minha família toda, meus amigos, e todos eles são unânimes, ó, cara, fantástico, perfeito, obrigado, ó, valeu, e vejo, vejo o resultado, tá certo? Então, top, pessoal, simples, fácil de fazer e vai te ajudar, porque vem a história dos fakes, que fala do coronavírus. Quem mata o coronavírus, quem mata vírus é o nosso sistema imunológico, não vá para uma farmácia tomar injeção de uma antibiótica, antibiótica é para a bactéria, não é para vírus, tá certo? Então, quem mata o nosso vírus é o nosso sistema imunológico, então a gente tem que fortalecer eles, principalmente aqueles mais fracos, que normalmente as pessoas mais idosas, quando a gente fala, eu, quando é idoso como eu, então a gente tem que se cuidar, e eu me cuido bem em relação a isso. Então, por isso que a gente tem que ficar atento. Então, ó, diquinha de hoje, já tem outros lá, pode olhar outros vídeos nossos, limãozinho, pessoal, vitamina C, ácido ascórbico, essa é uma vitamina C diferente das outras, porque o limão tem uma quantidade enorme, muito boa, e que tem várias funções no nosso organismo. Então, ele vai ajustar o nosso pH, por isso que tem gente que está com azia, aí não, ah, não vou tomar porque é aço. Ele vai ajustar o pH para que você não tenha essa azia. Tem gente que fala assim, ah, eu queria emagrecer. Ele vai te ajudar porque ele é termogênico, então ele tem uma ação depurativa e diurética, ele melhora a digestão. Como ele é das, os óleos essenciais do limão, eles pegam estruturas que vão te deixar um ânimo melhor, te dar uma energia maior. Então, o limão é excelente para isso, pessoal. Então, não deixem, acordou, óbvio, tem gente que acha assim, ah, tem uns que falam para tomar de canudo por causa do esmalte do dente, é com você, porque ele é muito ácido, mas normalmente eu tomo e tomo um pouquinho de água para dar uma limpada, tá certo? Então, eu espremo o limão, ó, é coisa simples, todo dia. Melhora, melhora a digestão, melhora e fortalece o nosso sistema imunológico, tem muito ácido ascórbico, vitamina C, tá certo? E outro detalhe importante, ele também tem ação cancerígena, viu? Ou seja, cancerígena no sentido de melhorar a, anticancerígena, desculpe, de melhorar o câncer de você, às vezes, dependendo, por isso que falam que uma água morninha é melhor, tá certo? Meu filhinho de 4 anos, o Arthur, toma. Delícia. E, além de tudo, bom para muita coisa, tá certo? E nessa época de coronavírus, pessoal, muito bom, tá bom? Espero que vocês gostem dessa diquinha de hoje, nos ajudem deixando seus likes, nos ajudem deixando seus comentários, divulguem, por gentileza, o nosso canal precisa desse apoio de vocês, tá bom? Obrigado por tudo, valeu, abraço.